O que? Eu sou o Vladiólogo. Bom, continuando ainda de onde a gente parou no vídeo anterior, eu queria mostrar para vocês um troço. Vocês vão achar, cara, isso aí é muito simplinho, muito bobinho. Não importa. Uma parede de tijolo, você começa pelo primeiro tijolo. E acho importante a gente definir um conceito. É mais importante do que fazer essa coisa certa. Vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar nesse Cube 1 e nesse Cube 2 aqui. Provavelmente, como vocês já devem saber, esses cubos aqui, eles têm Mirror. Então, nós vamos, com os dois selecionados, nós vamos clicar aqui. E nós vamos colocar, fazer um Edit Mode, Object Edit Mode, deste e deste poligono aqui. Vamos colocar de novo aqui para vocês verem, GZ. O que eu queria é baixar isso aqui para dentro d'água. Vocês lembram que vai precisar ter água aqui, né? Vocês estão lembrados disso. Bom, o que significa isso? Significa que eu preparei ambos. Ok? Eles estão preparados, eles estão com tamanho. Agora, agora a gente vai ter que se atentar para aquele problema. Vejam só. A gente sai do Edit Mode, Object Mode. Vamos dar um Apply aqui. Apply. Cube 2. E vamos dar um Apply nesse aqui também, né? Cube 2. Add Modify. Cube 1. Aqui. Apply. Ok? Ok? Vocês lembram que, se eu tiver essa situação, do jeito que ela está aqui agora, essa situação vai me causar um problema. Que problema é esse? Ela vai me causar um colisor aqui que vai amarrar os dois pilares. Então, eu vou precisar fazer aqui, Object Edit Mode. Vou clicar numa peça qualquer. Ctrl L. Mesh. Separate. Selection. Ok? E agora a gente começa a confusão. Vejam só. Porque em algum lugar eu tenho um cubo 31 lá embaixo. Vejam como isso é um problema. Ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. Esse Object Mode. Esse aqui, ele vai se chamar... Nasp. Nasp. Pilar. Zero, zero, um. Ok? E esse aqui vai se chamar... Vamos clicar aqui. Vamos. Clica nisso aqui, meu. Clica nele, porra. Ctrl C. Cadê meu cubo 1? Aqui. Ele vai se chamar aqui. Ctrl V. Cubo 2. Ok? Pilar 2. Então, eu tenho os dois primeiros pilares aqui. A mesma coisa eu preciso fazer do outro lado. Agora, antes de fazer, eu preciso fazer o seguinte. Object. Apply all transforms. Também isso aqui. Vamos abrir aqui e vamos ver. Vejam. Eu tenho essas coisas. Object. Apply all transforms. Ok? De preferência, como eu estou fazendo sem mexer no Z, Muito provavelmente, o eixo de... O eixo de... Vamos dar uma rotação aqui. O eixo é lá no ponto zero. É exatamente isso que eu quero. Só para vocês saberem. Bom, nós vamos repetir essa operação aqui. E isto vai começar a gerar. Object. Edit Mode. Clico aqui. Ctrl L. É. Mesh. Separate. Selection. Ok? Então, eu tenho o cubo 1. Vou ver. Object Mode. Este cubo aqui. Cubo 1. Eu vou chamá-lo de... Deixa eu ver aqui. Clicar aqui. Ctrl V. Se eu tiver sorte. Master Pilar 3. E este aqui. Cubo 2. Ctrl V. Master Pilar 4. Ok? Então, eu tenho os quatro pilares. Vejam. Muito seriamente. Object Apply all transforms. Object Apply all transforms. Aqui. Ok? Então, isto aqui. Caso eu precise de um biver. Caso eu precise de qualquer ajuste aqui. Eu vou ter... Então, tem os quatro pilarzinhos aqui. Já começa. Tem os quatro pilarzinhos e a laje interna. O que eu preciso fazer na laje interna? Vocês devem saber. Vejam só. Apply all transforms aqui também. Puf. Eu preciso zerar tudo isso. Porque eu preciso que este objeto esteja nesta posição. Ok? Bom. O que mais? Então, eu tenho quatro... Eu já tenho cinco objetos determinados. Agora, eu preciso de um... Eu tenho um problema aqui. Vamos começar por aqui. Shading. Hum... Esse shading aqui. Eu estou no Word. Não se esqueçam. Object. Mas não é. É no UV Editing. Provavelmente. Vejam. Isso aqui tem uma... Tem esta formulação aqui. Edit Mode. Ok? Vamos dar um tuf aqui para a gente ver muito claramente. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, tá? Eu posso estar enganado. Posso estar fazendo tudo isso errado. Eu vou tentar descobrir. Eu queria ver um Shure UV Box Map. Vamos ver o que ele faz. Ele faz essa tralha aqui. Como vocês estão vendo. Que eu não gostei muito. Não sei por que ele tem um problema ali. Não sei o que é isso, cara. Deixa eu ver como é que ele faz. Como é que ele reage, né? Aqui é a parte de baixo. Aqui. Essa parte está ali. É, cara. Ele faz um Cube. Best Planar Map. Vamos dar um A aqui. Vamos dar um A. Vamos fazer um UV... Eu estou tentando. O Shure UV Map é um add-on que não... Shure UV Map. Cadê o Shure UV Map? Porque ele não aparece mais. Object Mode. O que eu fiz de errado? Que nunca mais aparece isso aqui, cara. Veja, eu não estou conseguindo puxar isso aqui para frente. Ah, meu Deus do céu. Isso aqui incomoda profundamente. Viu, cara? Vamos clicar nesse objeto aqui. Vai dar Best Planar Map. Shure Operator. Vamos ver. Eu estou testando. Porque, na verdade, UV Editing... Vamos ver aqui. Object Edit Mode. Vamos ver o que ele faz. Ele faz um troço que é qualquer nota. Eu não quero nada disso para falar a verdade. Viu? E o UV... Vamos dar um Smart UV Project aqui. Poff. Agora vamos ver o tamanho correto das coisas. Isso aqui me agrada mais. Ok. Vejam só. O que ele fez? Ele colocou... Isso aqui está muito melhor. Vamos ver aqui. Inexplicavelmente, ele tem uma ligação entre uma coisa e outra. Cara, deixa eu ver. Porque isso aqui é um cubo, na verdade, né? Mas vamos ver essas peças separadas. Vamos ver. Isso aqui. Isso aqui é um cubo. Isso aqui é o outro. E essas aqui são as pecinhas. Vamos ver. Pecinha. Eu preciso ver o que fazer direito. Aqui é uma. Aqui é duas. Ah, é porque está muito lisinho. E a gente nem vê. Olha, para mim, esse é o melhor mapeamento que temos. Ok? Eu vou mantê-lo aqui. E nós vamos fazer a mesma coisa nos outros objetos. Ah, então eu quero mapeado. Então, eu já estou vendo aqui, modeling. Porque eu vou precisar disso aqui. UV editing. Cara, cadê o objeto? Eu vou dar um... Aqui. Objeto aqui. Opa. Esse aqui. Adeus, Shuri Adon. Eu vi aqui. Vamos dar... Ah, vou precisar fazer edit moldar. Isso aqui não pode ficar assim. UV. Smart UV Project. Ok. Bom. Aqui. E é isso que eu vou fazer, cara. Esse é o primeiro. Vocês vão ver que eu vou mapear um por um. Mas a minha ideia depois, talvez seja... Poderia até mapear todos de uma vez, né, cara? Vamos ver. Eu ainda não sei. Ainda não estou... Vamos ver o que acontece aqui. Eu estou fazendo testes, tá? Testes, testes, testes. Os testes aqui podem ver. Object. Object. Edit Mode. Tá? Vamos dar um lá. Vou selecionar todos eles. UV Smart UV Project. Ok. Aham. Então, todo mundo está mapeadinho aqui. Está interessante. Ele é meio estúpido, né, cara? Ele colocou um para lá. Todos arrumadinhos aqui e tal. Não sei o que lá. Bom, isso aqui com o tempo, nós vamos fazer um ajuste miserável disso aqui. Eu só estou querendo testar, ver como é que as coisas funcionam, ok? Por enquanto, eu quero deixar a laje e a minha laje. Esta minha laje aqui. Cadê o meu de Object Edit Mode? Aqui. Esta minha laje e estas minhas vigas aqui, estes minhas pilares, eu quero deixar eles com este acabamento aqui. Bom, eu vou fazer um pouco mais, vai se tornar um pouco mais complexo quando eu chegar aqui, né? Deixa eu ver aqui. Este objeto aqui é um objeto contínuo, ok? Em termos de mapeamento, eu acho que eu posso ter uma peça única aqui, mapeada aqui e tal. Isso aqui pode ficar assim, ok? Não vou precisar de mais nada além disso aqui para deixar o teto, o teto, né? O teto, o teto. Depois eu vou fazer um ajuste aqui. Vou fazer uma peça aqui em cima para melhor a gente colocar o heliponto da nossa nave aqui. Não tem heliponto no MASP, mas eu vou fazer um nave ponto, né? Bom, é isto. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.